Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre o preparo para o ecodopla venoso de membros inferiores. Esse exame também é conhecido como ultrassom doppla colorido de membros inferiores, duplexe scan de membros inferiores, tem outros nomes também. Mas basicamente é um exame em que a gente avalia as veias das pernas e faz um mapa dessas veias, então a gente avalia o sistema venoso superficial, o sistema venoso profundo, identificando aonde que essas veias têm insuficiência, onde que as válvulas estão funcionando, onde elas estão dilatadas e onde elas não estão funcionando adequadamente. Então esse exame, se você procurar por aí, pode falar que não precisa de preparo nenhum. Na verdade, é que o preparo é simples, você tem que estar preparada para o que vai encontrar pela frente. É um exame que quando feito adequadamente, ele pode ser demorado e ele é feito boa parte do exame de forma de pé, que é onde a gente consegue avaliar melhor o refluxo venoso. Então veja, se você for no exame desse de jejum e ficar de pé parada, é possível que tenha alguma síncope, algum mal estar. Então diferente de outros exames, eu sempre sugiro que não vá fazer um ecodopler venoso em jejum, alimente-se antes, isso é importante para evitar qualquer mal estar. Agora esse aqui é um aparelho, um ecodopler venoso, é um aparelho portátil, existem aparelhos menores, existem aparelhos gigantescos, mas não precisa se assustar com o tamanho do aparelho que você vai encontrar. Basicamente eles fazem a mesma coisa, cada um com sua vantagem e desvantagem, isso aqui é um portátil que a gente usa em cirurgia. Mas o transdutor mais comum é esse aqui, o transdutor linear, que permite que a gente veja não só a anatomia do vaso, mas também a sua função. Se o sangue está indo para uma direção, para outra e com qual velocidade. Então vai ser colocado no transdutor um gel, esse gel vai permitir que ele deslize na sua pele de forma mais fácil e com uma imagem melhor. Então esse gel normalmente é um gel com base em água, então ele não estraga roupa, nada disso. Mas para avaliar veia, é preciso que a gente aperte. Então você vai ficar de pé com o médico passando o transdutor na sua perna e apertando muitas vezes a sua panturrilha para direcionar o fluxo para cima. Às vezes precisa, às vezes não. Então esse apertar pode ser incômodo para algumas pessoas, mas não costuma ser doloroso. Então ele é um exame fácil de ser feito para o paciente, lógico, sem maiores incômodos e com um preparo bem simples, que é ter o tempo disponível e não estar em jejum. Este é um exame extremamente dependente de quem está realizando. Então depende do equipamento. Então tem que ser um equipamento bom e depende da pessoa que está realizando. Porque se a gente coloca, imagina o transdutor nessa posição aqui, a gente vê uma coisa. Se a gente vira o transdutor um pouquinho que seja para o lado, a imagem já muda completamente. Então é um exame extremamente dependente de quem está fazendo. Então busque sempre laboratórios confiáveis, médicos confiáveis. Este não é um exame como qualquer outro que você entra numa máquina, faz uma foto e acabou. Esse é um exame que tem que ter um raciocínio clínico junto com ele. Você tem que conversar com o médico, você tem que explicar para ele o porquê que está sendo feito. O mesmo exame, ele pode ser feito só para dizer se tem ou não tem trombose ou ele pode ser feito para fazer o mapeamento completo das veias. Pode ser feito para avaliar o pré-operatório, pode ser feito para avaliar o pós-operatório. Então no pedido do médico normalmente a gente coloca exatamente o que a gente está buscando, mas conversar com o seu médico que vai realizar o exame também é importante, falar o que você sente, explicar para ele que ele vai buscar às vezes naquele local que te incomoda mais alguma veia perfurante, alguma coisa que seja mais difícil de encontrar. Resumindo, siga as orientações de quem pediu o seu exame, o médico, o seu cirurgião vascular. Muitas vezes ele indica um laboratório de confiança e não é à toa, é porque realmente há diferença entre os laboratórios. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho